O governo federal liberou hoje a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Dinheirinho que vem em boa hora para muita gente e traz otimismo para os comerciantes da região. Seu José não vê a hora de sacar a primeira parcela do 13º salário, ele já tem planos para esse dinheiro que veio antecipado. É difícil de guardar, mas se der para guardar, você tem que guardar para uma hora necessária, uma hora que a gente necessitar, precisar, é muito importante. Os aposentados e pensionistas de todo o país começaram a receber hoje a primeira parcela do 13º, que foi antecipada pelo governo federal. A maioria dos contribuintes vai receber metade do salário, que termina de ser pago em novembro. O saque do PIS-PASEP para homens a partir de 65 anos de idade e mulheres acima de 62 anos também foi liberado. Seu José vai poder sacar esse benefício também. Quem sabe dá para fazer um pé de meia com mais esse dinheiro. Isso aí para mim vai ser uma ajuda, tem muitas coisas atrasadas aí, né? Então, para mim é muito importante isso daí. Com a liberação desses pagamentos, o governo pretende injetar o valor extra de quase 20 bilhões de reais na economia do país. A iniciativa agradou os comerciantes, que esperam vender mais nos próximos meses. No meio de outubro vem o dia das crianças, então a gente fica muito otimista e fica muito acreditando que sempre vai sobrar alguma coisa para o comerciante.